é gente aqui na roça a gente vai vivendo essa vidinha simples aqui né e o engraçado é que tem essa caixa de um brimbondo aqui ó esse aqui é o estrelinha né e gente é só não mexer com as filhas viu gente mas olha esses danado aqui só vem no oi na orelha nos beijos da gente mas eles falam que as pessoas antigas dizem que é até bom você ter uma caixa de marimondo assim na na casa que você mora na roça porque que traz bons fluidos né vamos acreditar né porque deus é maravilhoso demais né se não mexer com eles eles não mexam com a gente né é mas a ferrada deles é bruta hein